ofereceu muito o uso de patinetes como forma de driblar o trânsito e agilizar o deslocamento na cidade. Mas com isso também vieram os acidentes. De janeiro a abril desse ano, o pronto-socorro do Hospital João XXIII recebeu 70 pessoas que se machucaram ao cair de patinete. Para prevenir essas quedas, o Campo Saúde da UFMG promoveu hoje a campanha Maio Amarelo com ações educativas para a segurança no trânsito. Daniela usa o patinete praticamente todos os dias. Quando você está com pressa, acaba que o trânsito te atrapalha. Então tem sido o meio de transporte que mais me ajuda. Eles surgiram como alternativa de mobilidade urbana. O problema, segundo o diretor assistencial da FEMIG, é que o Hospital João XXIII, referência em traumas na capital, não está preparado para o aumento no número de acidentes envolvendo patinetes. No ano passado a gente nem percebia que existia esse tipo de acidente. A gente tinha queda de patinete como se fosse uma brincadeira comum. Tanto é que a nossa estatística não tem especificamente queda de patinete. A gente tem queda de patins, skate e patinete. Só que o crescimento foi gigantesco em relação de um ano para o outro. No Brasil, a resolução 465 do Conselho Nacional de Trânsito trata os patinetes como equipamentos de mobilidade individual com propulsão própria e diz que eles podem transitar apenas em áreas de circulação de pedestres, com velocidade máxima de 6 km por hora, e ciclovias e ciclofaixas, com velocidade máxima de 20 km por hora. O pedestre, a velocidade que ele anda, dependendo do tipo de pessoa também, é bem inferior, então pode e vai causar acidente. Um patinete desse aqui, por exemplo, pode chegar a uma velocidade máxima de 30 km por hora. Em caso de acidente de uma projeção, o peso da pessoa praticamente triplica. Isso pode provocar várias escoriações. O que a pessoa precisa saber? O uso do capacete. A pessoa precisa se proteger não colocando duas pessoas, por exemplo, no patinete, porque isso não é adequado. Ela tem que treinar, não é sair circulando. Treina primeiro, acelerar, reduzir a aceleração, fazer curva, porque é aí que as pessoas estão caindo e dando trabalho no Hospital João XXIII. Fernando tem o próprio patinete. Ele é a favor de uma regulamentação, desde que não seja impeditiva. Eu acho que aqui em BH, um problema que a gente tem é infraestrutural, de falta de realmente lugar para andar com esses patinetes com segurança, e também a questão de que as pessoas ainda não têm muito conhecimento. Esse tipo de mobilidade, uma necessidade dos grandes centros, centros urbanos, apareceu e a sociedade não está adaptada a isso e começou a se machucar. E como o papel nosso é alertar para a segurança, esse evento de hoje é exatamente para chamar atenção a respeito das patinetes e da bicicleta.